malta do aço vamos aqui começar um vídeo mais um vídeo mais um leão mais um cupra mas agora vamos andar noutra esta é a última esta é a última geração tinha andado no Dupal que é a geração anterior ou ainda há uma número de dois não é anterior ok e agora vamos andar no último modelo logo a versão 300 e e e e e e e e Se inscreva no canal. 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 Acabou o vídeo.